Ah, valeu galera que usou hashtag Man City Style no Insta Vamo que vamo que nós de o Manchester City estamos animados pro Acoba, hein O clube até nos convidou pra fazer uma música Meu Deus do céu, já começou a Copa Tô mais brilhado que bateria nova E no exército do Titi, nem tem perinho do Manchester City Os clubes é aquele que mais cedeu atletas para o Brasil Quatro feras lá do City tão na seleção Brilham tanto com a Denor, quanto com o Caretão Brasil vai derrubar, igual bola de brilhar Ninguém vai parar a nossa obitose de jogo A classe já começa no goleiro, o Edson para a terra com três empregos Fernandinho é do grupo antibomba, desarma com categoria até a verdade sombra E o Danilo, meu lateral, nem precisão na marcação, no chute o escambal Mas se não tá na casa e não vamos sentar Porque a raça tá na veia, orelha é meio ao ganhar E se nem na raça o troço funcionar Nós temos o menino que desistra a dança E não para só nos brasileiros, o City dominou o mundo inteiro É quem mais levou gente pro Matingal, a copa vai ser animal E não tanto com a Denor, quanto com o Caretão E não tanto com a Denor, quanto com o Caretão Brasil vai derrubar, igual bola de brilhar Ninguém vai parar a nossa obitose de jogo Or displays de louva-tá É quem mais levou gente pro Matingal, atense que nem dança